Dando sequência aí mais uma vez aos nossos vídeos de coleta de oscilografia. Nesse vídeo a gente vai falar do automático import. Nós sabemos de algumas outras condições que esses arquivos podem ser buscados, então é por isso dessa interface automática import. A gente vai ver as características dela, o princípio segue uma regra padrão e que a gente entende ali que muito possivelmente consegue buscar dentro do auxílio da RISON, dentro de um relé da CEL, é devido a essas características aqui. Então, PQS é automático import. Padrão, botão direito, device group. Eu daria um nome para identificar esse dispositivo, sei lá, vou chamar aqui de oscilo. Grupo de oscilografia, oscilos ou oscilografias. Aqui ele está perguntando se eu quero buscar PQDIF. Na verdade, eu quero buscar com trades, né? Então, o modo de importação, né? File-based ou FTP vai depender das características do que você precisa. Eu vou colocar aqui como FTP, tá? Justamente para a gente mostrar esse serviço com mais clareza. Então, aqui a gente já vem para com trade import, é múltiplas pastas ou uma única pasta, vai depender de como está lá, né? Vou deixar o default, isso varia o tempo de ciclo de pergunta, né? Todos os arquivos e tal, algo relativamente intuitivo aí, né? Não precisa ficar explicando muita coisa. Se 5 minutos for muito, pode diminuir. Aqui, dou um ok, tá? Aqui, em cima de oscilo, eu venho com o botão direito novamente e coloco o dispositivo, né? Aí eu poderia colocar o nome do dispositivo aqui, RDP1, por aí vai. Device Template, né? Você tem um template para com trade e um para PQDIF. No nosso caso é a de com trade, time zone. Enfim, não precisa explicar muito de onde você está, né? Com trade import configuration, né? Então, aqui você vai dizer aonde está esses arquivos na rede, né? Sempre eu vou colocar aqui C2 pontos. Se eu quero apagar os arquivos depois de copiar, não é o caso, né? Bom, aí vai depender também. E aqui já começa, né? A parte de segurança até, né? De certa forma, o IP dele, né? Eu vou colocar um IP qualquer aqui. Tá? A porta TCP, então vou ter que saber a porta TCP do equipamento. O local que está isso lá, né? Do que eu vou buscar. Eu coloquei root aí, mas isso tem que pegar o manual de onde você está querendo buscar e analisar. E também a minha senha, né? Muito provavelmente ele vai pedir login e senha lá. Então, vou colocar root novamente aqui. E aí ele está me pedindo senha. A senha aqui seria do dispositivo. Coloquei root, root. Então, a partir destas configurações, o PQS passaria a ir buscar essas oscilografias e equipamentos. Terceiro que atenda às regras básicas ali. Não dá nem para dizer que é uma norma, né? É o FTP, seguindo aí a parte que vale frisar, né? Colocando login, senha, aonde estaria, a porta TCP, né? O IP, obviamente. Então, assim, seguindo essas características do manual do fabricante. Mas poderia ser simplesmente uma máquina, né? Digamos que essa máquina já esteja coletando oscilografias de alguma substação e está precisando fazer aí, vamos chamar assim, uma escalabilidade, né? Um centralizar essas oscilografias em algum lugar, né? Eu poderia também buscar nessa máquina as oscilografias e centralizar nesse PQS que estaria acima. Por exemplo, o intuito desse vídeo é mais mostrar essa possibilidade, né? Que ele pode ir direto no equipamento, né? Ou também em uma máquina que tenha oscilografias, tá? E aí ele vai, da mesma forma, centralizar essas oscilografias no archive. E aqui, pelo export, eu consigo tirar essas oscilografias e colocar no caminho que eu desejar, né? Tanto assim como eu já exemplifiquei no outro vídeo, tá? Esse vídeo é relativamente curto, mas eu achei importante mostrar a versatilidade aí do PQS com relação a buscar essas oscilografias em equipamentos de terceiros, vamos assim chamar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.